E aí Rodrigão, essa aqui é a Sansei Rolotê, tá vendo? Aqui já tá pronto os macarrãozinhos É de 8mm o aparelho, essa máquina aqui ela vai com o aparelho com elástico, tá? Você pode colocar o elástico aqui em cima, nesse suporte aqui Então ela entra com a fita aqui, ó, tem o suporte aqui pro viés, aí o viés entra aqui, ele sai costurado aqui pronto O Zero Max vem puxando ele e a fita fica pronta, tá? Máquina muito boa, deixa eu ver se tem outro aparelho, esse outro aparelho que acompanha também É um aparelho sem o elástico, se o cliente quiser fazer o Rolite sem elástico, então vai esses dois aparelhos, tá? Ok, Overlock Rolote Obrigado